Olá pessoal, eu sou o Spike e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou fazer um passeio em vários lugares turísticos da minha cidade, Itabira, Minas Gerais. E eu vou levar vocês comigo. Vamos lá? E para começar, vamos aqui na locomotiva Maria Fumaça, aqui da Praça do Areião. Então, essa locomotiva foi restaurada recentemente e ela transportou o primeiro carregamento de minério de ferro da cidade de Itabira até o porto de Tubarão, em Vitória, no Espírito Santo. Ela rodou de 1945 até 1960. E para se ter uma ideia, uma viagem carregada de minério com essa locomotiva, Antigamente, levava cerca de três dias para chegar até o porto. Hoje, temos locomotivas a óleo diesel elétrica, que conseguem fazer isso em menos de 15 horas. Se for uma viagem direta, hein? Sem contar as paradas. Mas essa aqui está a exposição aqui na Praça do Areião. Ela é muito linda demais. E tem todo o maquinário dele. Quer ver? Vou mostrar só um pouquinho. Aqui dentro da locomotiva tem a fornalha, tem a embreagem, o que serve para andar para frente e para trás. Tem também o apito. Olha só, tudo bem lindo também. Tem uma alavanca gigante, que serve para mudar a marcha do trem. Se vai para frente ou para trás. E muito bem. E a parte de trás, edificava toda a lenha. Porque um trem usava lenha, esse tipo de trem. Tem algumas maria fumazes que fazem transporte turístico até hoje, que rodam por aí, em outras cidades. E ela fica muito bem usando lenha para movimentar. Fica aqui a minha dica, hein? É isso aí, pessoal. Essa aqui é a maria fumaça da Praça do Areião. Agora, nós vamos para um outro ponto de visitação que vale muito a pena aqui na minha cidade, Itabira. Vamos lá. Chegamos em mais um ponto turístico da minha cidade. Hoje, estou fazendo uma trilha, mais ou menos ecológica. Mas é ecológica mesmo. Porque o próximo ponto que nós estamos, é o Parque da Água Santa. Que fica no centro de Itabira, ao lado da rodoviária da cidade. E nele, tem um poço que vale a pena muita visitação. Vamos conferir. Essa aqui, gente. Essa é a cascata do Poço da Água Santa. E ela é de água nascente. E dá para curtir muito essa água aqui. E água até limpa. Antigamente, nesse poço, vinha as crianças para se refrescarem por aqui. E... E tem até um poema de Drummond, que... Que ele também vinha aqui quando era criança. E... Vinha aqui... Se refrescasse aqui. Se molhasse. E era muito legal... Isso tudo aqui. Mais uma para a lista de visitação. Bom, pessoal. Esse parque aqui... Vale muito a pena a visitação. Porque esse parque... É... Um lugar cheio de natureza, bem no centro da cidade. Bom. E como vocês podem ver? Olha essa estrutura. Desse parque. Bem grande, hein? Tem essa passarela aqui. Que a gente passou. Muito bom. Bom. Agora nós vamos para um outro lugar... Para passear. Vem comigo! Vamos para mais um lugar aqui do centro. Dessa vez, nós estamos na... Essa aqui é a Praça do Bolinho. Aqui atrás. Como vocês podem ver? É um bolinho gigante. Que foi instalado no ano passado aqui. E é da escultora... E da grafiteira Raquel Bolinho. Que é daqui de Itabira. Mas hoje mora em Belo Horizonte. E ela deixou isso aqui para a gente. Para nós aqui. Beleza? Muito legal. Vale a pena visitar. E para encerrar esse vídeo... Eu estou aqui junto com o nosso poeta maior, Carlos Drummond de Andrade. Ele está aqui em frente à sede da Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade. Que é chamado por nós de Centro Cultural. Aqui funciona... A biblioteca pública. Uma livraria. Tem uma parte de exposições. E um teatro. É isso aí, pessoal. E é assim que a gente encerra o nosso passeio de hoje. Em breve, a gente volta com mais passeios para vocês. Se dando inscrito, se inscreva no canal. Curte e compartilha. E até a próxima. E tchau, tchau.